A Batista de Almeida, Comércio e Indústria Limitada, convida para conhecer a sua nova loja, Conceito das Balas Santa Rita, na Alameda Doutor Cícero de Castro Filho, número quarenta e quatro, aguardamos a sua visita. A Batista de Almeida, Comércio e Indústria Limitada, convida para conhecer a sua nova loja, Conceito das Balas Santa Rita, na Alameda Doutor Cícero de Castro Filho, número quarenta e quatro, aguardamos a sua visita.